É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Como ser, por 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 Ela é profissional, ela é gostosa demais Na hora da treta, ela sabe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais Essa novinha é profissional, ela é gostosa demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional, ela seita gostoso demais Vai ser grande a emoção Pokémon Pokémon Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional, ela seita gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional, ela seita gostoso demais Na hora da treta, ela sabe como é que faz Na hora da treta, ela sabe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais Ela é profissional, ela é gostosa demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional, ela seita gostoso demais E aí E aí Ai, 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 ame Então, bebi